de algo estruturante que aí entra a produtividade. Mas aí eu queria voltar para a questão de crescimento, a gente vê o quão importante é o nosso agro para o nosso PIB. E a gente está tendo aí uma onda terrível de incêndios acontecendo em várias partes do Brasil, especificamente no interior aqui do estado de São Paulo, pegando ali áreas grandes, inclusive também de cana-de-açúcar, a gente estava até falando aqui da raiz, de alguns impactos que isso pode trazer para o setor sul-alcooleiro. Ih, deu trabalho. Sucro-alcooleiro. Sucro-alcooleiro. É difícil. Muito obrigada. Mas eu queria entender, Vandir, que um pouco da tua leitura, se a gente pode ter algum tipo de impacto para o nosso agro em relação a isso. Certamente vai ter. Para o PIB também, né? Certamente nós vamos ter. Nós temos o esteio do PIB brasileiro, tem sido o consumo e o agro, o agro menos esse ano do que ano passado, mas o potencial da oferta crescer já foi reduzido em função disso. Leva em torno de três a cinco anos para refazer o solo degradado por um incêndio dessa magnitude. Esse vai ter um impacto. Esses incêndios não vão ter apenas um impacto no ano de 2024. Já está encomendado ali, contratado, um impacto para os anos vindouros. E isso pode demorar até cinco anos para se refazer essas estruturas de solo para que eles possam voltar a serem férteis. Então, nós temos um problema sério. E esse problema é dividido em dois pontos. Um, a incompetência e negligência do governo em combater focos de incêndio em todas as partes do Brasil, começando com o norte do Brasil, onde a estiagem provocou incêndios naturais na maioria dos casos. E, no segundo ponto, que é o que está acontecendo no estado de São Paulo, que são incêndios criminosos provocados por pessoas motivadas ainda não sabemos por quê. Sabemos que uma das pessoas que foram presas, perto de Batatais, essa pessoa se confessou ser membro do PCC. Quer dizer, isso deve ter alguma coisa a ver com demandas que não foram aceitas por parte do governo do estado de São Paulo com relação aos membros, principalmente os membros mais elevados dentro da hierarquia do PCC, de localidade ou de demandas para certas benesses e liberdades que essas pessoas gozam dentro do sistema prisional de São Paulo. Quer dizer, o impacto está aí, é um impacto duradouro, certamente é um desafio para o agro, o país é muito grande, agora existe uma inépcia por parte do governo. Ah, o IBAMA está em greve, está em greve desde o começo do ano. Como é que alguém consegue manter em greve um organismo de tamanha relevância que vários processos com relação ao agro, o uso de fertilizantes, uso de instrumentos de combate a insetos, uma série de outros pontos relevantes, não estão sendo devidamente tratados por parte desse organismo, ou fecha esse organismo e coloca algo debaixo da Polícia Federal, ou pega esse pessoal e bota para trabalhar, não tem isso. Fazer greve é direito, no entanto, fazer uma espécie de motim contra o governo não é aceitável, quer dizer, falta a mão dura da ministra do meio ambiente que tem se mostrado completamente despreparada para essa situação. Falar é barato, o difícil são as ações. Marina Silva fala muito, aliás, ela não tem nem falado muito ultimamente, porque ninguém sabe onde anda a ministra, deve estar em algum lugar muito pitoresco, curtindo o meio ambiente que ela gosta. No entanto, as ações do Ministério são nulas. Van Dicke, obrigado pela presença e participação nesta segunda-feira, uma semana com muitos dados, muitas coisas para a gente acompanhar na política e na economia. Valeu, a gente se vê de novo na quinta. Ótima semana a todos, agradeço estar aqui com vocês, e, como a Paula disse, nós temos um strike que trata desse problema, que talvez seja um dos problemas mais, talvez não, certamente é o problema mais relevante do Brasil. Se ele for resolvido, nós temos a chance de nos tornar uma nação desenvolvida. Muito obrigado, ótima semana. Até mais, obrigada, Van Dicke, até quinta-feira. Vamos com o Gabriel.